Olá pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui pra mais um vídeo de pergunta do dia. Hoje vou responder uma pergunta legal que veio da Brenda pelo YouTube. A Brenda disse, Oi Raquel, tenho uma dúvida. Tenho três cachorras fêmeas. Duas delas sempre se deram super bem. Um grude as duas. Mas aí tosamos elas e desde então elas têm brigado muito. Brigas feias de saírem machucadas e sangrando. Não sei se a tosa tem alguma coisa a ver ou se foi uma coincidência, mas achei muito estranho por elas sempre se darem bem. Uma delas foi resgatada da rua, mas logo se adaptou e tem ela há um ano e nunca aconteceu algo assim. O que que pode ser? Brenda, brigadíssimo pela sua pergunta, tá? É uma situação curiosa, tá? Eu não tô no cenário, eu não vi, mas eu tenho uma hipótese aqui que pode acontecer. A tosa em particular, muito provavelmente, não tem nada a ver com esse cenário, tá? Mas, eu acho importante você que convive com as três, reavaliar como é o relacionamento desse trio, como sempre foi, tá? Você falou que a briga tá acontecendo entre duas. E a terceira figura, o terceiro elemento, como é que se comporta nessa situação? Como é a rotina dessas cadelas e como era a rotina delas? Muitas vezes, quando eu atendo pessoas que têm históricos de cães, que sempre viveram juntos, sempre estiveram juntos, e sempre se deram bem, sempre estavam grudados, às vezes a nossa percepção acaba não nos permitindo ver certas coisas que acontecem nessa interação. Cachorros muito colados, tem várias nuances aí, tem muitas variáveis. Eu acho que o problema já existia, de uma forma ou de outra, tá? Às vezes, um episódio em particular pode desencadear uma explosão, mas isso não significa que nada nunca aconteceu. Então, existem coisas que você tem que considerar. Quais são os hábitos diários desse trio? Tô falando sempre das três, porque você tem três cachorras, e é importante considerar todos os elementos da equação. De novo, vou fazer as mesmas perguntas que eu sempre faço aqui. Quais são as regras da casa? Onde os seus cachorros dormem? Quando e como eles comem? Se os cachorros têm total permissividade, eles sobem e descem dos móveis quando querem, sobem e descem da sua cama quando querem. Eles são cachorros comportados na presença de pessoas. Eles disputam recursos. Quando eu falo de recursos, é brinquedo, comida, água. Eles têm brinquedo disponíveis. Eles disputam atenção. A gente também é recurso, tá? Atenção. Eles disputam você. Existe um certo traço de possessividade, o que muita gente chama de ciúme. Como esses cachorros se comportam com estranhos, com todos os membros da família. Onde eles dormem. Existe um protocolo de segurança pra esse grupo quando você tá fora. Ou seja, todo mundo fica junto na sua ausência. Ou você usa a caixa de transporte, por exemplo. Então, todas essas variáveis vão fazer diferença, tá? Incluindo elementos de rotina. Você caminha com esses cães. Como esses cães se comportam na guia. Eles caminham juntos ou separados. Você tem rotina ou você não tem. Então, tem várias coisas que envolvem a questão de uma eventual disputa entre cachorros, tá? Se você falou que brigas, no plural, aconteceram depois da tosa, A preocupação imediata é, depois do primeiro episódio, o que que você fez? Eu sei que, infelizmente, muita gente gosta de dar um conselho que é, Deixe os cachorros se entenderem. Se você separar, é pior. E tarararará. Eu, Raquel, não penso assim, tá? Eu gosto muito, eu zelo muito pela segurança. Pra mim, a segurança é em primeiro lugar. Qualquer sinal de disputa ou desavença, é hora de separar e recomeçar. O que que isso significa? Não significa que os seus cachorros vão ver separados. Significa que você tem que identificar o que aconteceu. E reeducar os seus cachorros pra que isso não volte a acontecer com segurança, tá? Quando as brigas são repetidas, significa que você tem perdido os sinais. Você não tá percebendo o que é que tá desencadeando isso. E eu acho que seria muito improvável que a tosa por si só tivesse gerado isso, tá? Agora, muitos cães que não estão acostumados a serem tosados, E até cães que estão acostumados a serem tosados, Muitas vezes, depois da tosa, ficam um pouco incomodados. Isso acontece com alguns cachorros. De repente, por causa da lâmina, às vezes o cachorro se coça um pouquinho mais. Já outros cachorros se sentem super bem depois da tosa. Ficam mais animados, ficam mais espertos, ficam mais expostos. Então, também são outras características individuais Que eu precisaria saber em relação a cada uma das suas cadelas Pra entender qual que é a possível reação que qualquer uma delas duas pode ter. Por que que eu falo isso? Às vezes, quando o cachorro tem uma reação diferente, Se ele tá incomodado com alguma coisa, Ele tende a ficar mais irritado, mais facilmente irritável, Menos tolerante. Isso também pode ser uma chave pra desencadear um confronto, tá? Isso é muito comum quando a gente fala de cães que, Da mesma casa, que eventualmente brigam. Porque, às vezes, um cachorro teve uma cirurgia, Ou passou por um exame, ou até tomou vacina. São dias que, quando essas coisas acontecem, E você percebe que o seu cachorro não reage bem, É importante ficar de olho e ficar em cima. De preferência, separar. Permitir que esse cachorro se recupere desse processo com segurança. De novo, eu não sei se esse é o seu caso, tá? Aqui em casa, eu tenho só uma cachorra quitosa, Que é a Lucy. Ela fica até mais animada, na verdade, depois quitosa. Eu nunca... Pra ela, nunca foi um problema. Mas eu já conheço cachorros que são um pouco mais problemáticos em relação a isso. E, às vezes, vacina, normalmente. É uma coisa que, pra muitos cachorros, deixa o cachorro um pouco mais irritado. Enfim, de novo, características individuais de cada cachorro. É difícil te dar uma leitura mais clara, Brenda. Por todas essas razões que eu te falei aqui agora. Então, se você quiser me dar mais detalhes, fique à vontade. Vai ser um prazer eu te fazer um vídeo de resposta número 2 com mais clarisa. Mas eu começaria com o plano básico que eu acho. Que é quando a gente tem um problema sério de comportamento dentro de um grupo. Protocolo de segurança. Introduz a caixa de transporte. E comece a ver tudo dentro do comportamento do seu cachorro que tá errado. Às vezes, pra gente, isso é muito difícil. A gente tende a... A não se incomodar, vamos dizer assim. Ou não necessariamente verbalizar o que a gente não gosta. A gente tende a ser muito permissiva. A gente tende a dar muita oportunidade pro azar, vamos dizer assim. E isso acaba desencadeando esses problemas. Quais são esses atos inconscientes, talvez, da nossa parte? De novo. O cachorro tem liberdade o tempo inteiro. Você não usa a caixa de transporte, então o cachorro tá solto o tempo inteiro. O cachorro não necessariamente tá sendo supervisionado. Ou está supervisionado, mas sem a orientação devida. Ou seja, quando eu falo de supervisão sem a orientação devida, é... Ao invés da gente dizer pro cachorro o que ele tem que fazer. A gente deixa ele fazer o que ele quiser e só entra pra corrigir o que a gente não quer. Porque, na minha opinião, isso não é muito justo. E não é muito responsável. Principalmente quando a gente tem um cenário onde já aconteceram brigas entre dois cães. Então, o que é que o seu cachorro faz quando você tá assistindo televisão? Os três cachorros. O que é que eles fazem quando você tá jantando? O que é que eles fazem quando você tá dormindo? O que é que eles fazem quando você sai pra trabalhar? Enfim. De novo, se torna quase que essencial o uso da caixa de transporte. Se torna quase que essencial uma orientação diária constante, supervisão. De novo, principalmente quando a gente tá falando de casos de briga, né? Exercício de muito controle de impulso. Exercício de place. É você saber estar numa situação onde os seus cachorros estão com você. Estão ao seu redor. Mais sabem estar calmos e tranquilos na sua presença. Sem necessariamente intervir com o que você tá fazendo. Enfim. Tudo isso eu acho que faz toda a diferença. E tudo isso eu acho que pode ser essencial pra você. Então, se você puder, me dê uma resposta mais clara. Me dê mais detalhes, na verdade, sobre a sua pergunta. Pra que eu possa te dar uma resposta mais clara em relação a isso, tá? Mas eu sempre gosto de falar que hábitos de convívio são extremamente determinantes pra como o seu grupo vai se comportar na sua presença. E obediência é super bacana. São hábitos legais que você pode... São comportamentos diferentes que você pode criar. Mas hábitos de convívio sempre vão fazer toda a diferença pra que você tenha um convívio mais harmônico com os seus cães, tá? Então pense direitinho sobre isso. De novo, fique à vontade pra me dar mais detalhes sobre o seu caso. Que vai ser um prazer poder te ajudar por aqui, tá bom, pessoal? Se vocês tiverem dúvidas sobre esse tema e outros temas, mas fiquem à vontade pra deixar aqui nos comentários desse vídeo. É sempre um prazer ouvir e bater um papo com todos vocês por aqui, tá bom? Beijo enorme, a gente se vê em breve no próximo vídeo.